Os olhos foram hydrinhas e os chocos para a família nos Estados Unidos. E eu não aguento também. Os filhos já vou... não mais gostar ou não gostar. Eu não sei se eu vou ouvir hoje! E aí eu vou ouvir hoje! Eu vou ouvir hoje como vocês são? Você sabe que não está com a bichinha, não está com as bichinhas agora, Eu não sei entender mais! Mas o que ele não faz a casa com a biança صãなんela196 E o que ele perdeu a palestra? Em quatro anos? E que ele disse que ele estava naquela terra? Ele disse que ele estava tendo a ver agora Ele disse que ele fosse assim Ele disse que ele estava morrendo E ele disse que ele estava correndo Não disse que ele estava morrendo ... ... O que é o que é o que é? Então, no dia qualquer coisa, não é? Correto, temos que, арão, o que a gente morra. Quando eles moram assim, a casa de casa, a boca, no dingueira, ela já laboral, a boca para baixo. Às vezes a outra, a uma casa, 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 ela vai se encontrar, ela vai se encontrar. Mas a gente está, a gente está mas grave. Mas não é? Quando você vê, se deve, você está no primeiro, E aí está a clave! Aí está a clave Não, não, não É que nessa vida E assim tem que ser. Não, 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 não. queram ser é uma palavra então você precisa ter uma palavra como? através da oração escurriza natural não, Deus não podemos ou seja, Deus não é capaz ou seja, Deus não é capaz ou seja, Deus não é capaz ou seja, Deus é bom ou seja, Deus não é ou seja com problemas, por gosto. De que sirve a Trump? A família? De que sirve? Não sirve para...